Olha aí pessoal, quem já comeu o famoso 40, o famoso 40 pessoal Estamos aqui na casa do Márcio, no capril do Márcio, o meu amigo Bastinho vai fazer um 40 aqui, né Bastinho? Fazer um 40 aí, para nós comer É bom demais né Márcio, está assando aqui uma calabresa e ali ele já colocou uma Coloquei a manteiga na água e falta colocar o sal Colocar sal e é com massa de... eu gosto de utilizar gente, aquela fuba de pó, eu não gosto de usar dessa de rico não Esse é o frocão né? Esse é o frocão, eu gosto daquela de papelzinho que a fuba é mais fina Aí é melhor de diluir ela na água, ela fica topada mesmo Mas também presta né Márcio essa aí? Presta, só que eu acho mais gostosa a outra A outra né? Pronto pessoal, vamos acompanhar aqui o procedimento aqui Deixa a água frever que ele começa a fazer aí pessoal, só um momento aí Vamos dar uma sequência, pronto, aqui a água pessoal do 40 aqui E aqui vai despejar as cubas viu gente? Aí é com a água frevendo né Márcio? É a água tem que estar frevendo Aí tem gente que fala o 40 aqui que ele fica meio mole, que nem angústia Tem gente que faz o que fica duro Você faz, qual é o que você faz? Eu faço ele intermediário, nem fica duro e ele também não fica mole Ele fica mais ou menos normal, é aí quando a massa cozinhar sabe o ponto né? É, é o ponto Isso aí você não vai nem dizer o tempo né Márcio? Porque ele depende da altura do fogo né? O cheiro dele, ele vai dizer o tempo Olha aí, sai colocando na água frevendo pessoal aí mexendo Porque se não mexer, faz bolo né? É, faz um bolo, aí se fizer o bolo não tem futuro não, fica ruim Sempre tem que estar molhando ele aí O famoso 40 pessoal, já comi muito isso nesse E eu vou dizer, isso é a comida mais gostosa do que eu consegui E ele é forte, ele é forte Basta se a pessoa quiser colocar outras coisas aí dentro também coloca né? Pode colocar qualquer ingrediente, quiser colocar salsicha, colocar calabresa Bota também, bota também Já aí, no jeito que está mexendo aí No jeito que está mexendo aqui, já mexe junto E você pega essa aqui, quanto pedacinho menor? É, menorzinho E mexe tudo né? Olha aí Eu comi isso muito quando eu ia caçar a pele quando eu tinha 16, 17, 19 Aqui já dá um limite, não pegou uma fuga toda não Olha aí Aqui eu tenho que continuar mexendo Aí o cheiro é que vai dar o ponto É que vai dar o ponto E a pessoa percebe que a massa está cozida Ela fica cozinhada Porque se tirar assim, agora pessoal aí fica o Ela crua Crua Aí pode dar até no barriga do camarada É E outra coisa, sempre é bom com a colherzinha de pó para não arranhar a panela Mas no caso aí, porque a gente está aqui no capô do macho, está improvisando aqui E aí a delegada dele já foi para o serviço dela Olha, já está se soltando aí da panela Que nem aquele sangu que a gente faz É, pirama Logo, logo, daqui a pouco ele fica pronto Mexe, mexe E aí praticamente está pronto pessoal Aqui está assando a calabresa aqui Daqui a pouco a gente vai Degustar Degustar aqui pessoal Quarenta O famoso quarenta aqui do nosso amigo Bafim Estamos aqui na casa do Márcio O capil do Márcio Tudo bom, não é Márcio? Tudo bom, mas Um prazer receber logo vocês dois aqui hoje Não estava me esperando assim mesmo a escolha que ele bateu para lá O Norinho Enquanto tem que baixar no caminho para levar para trabalhar Trabalhar dentro do Mijão Celo Constituição A menor da região Para ir para propagandar também, né Daqui a pouco vamos comer esses quarenta aqui Fazer a filmagem dos animais Para vocês, para contar o canal de vocês Que história cada vez mais vocês crescem também Juntos comigo e todos nós Crescemos todos juntos Crescemos juntos, é isso aí Deixa o baixinho terminar ali pessoal Que a gente vai degustar aqui na casa do Márcio Está quase bom Está pronto Como é você, para sentir o cheiro aí Para sentir a fumaça A fumaça vem e cheira Aí sai o cheiro do bicho aí Esse bichinho é muito inteligente Esse bichinho está em mil e uma utilidade É gente, eu também já fiz quase curso de cozinheiro De carpintaria, de tudo no mundo eu faço um pouquinho Carpinteiro, carpinteiro, vendedor de cabra leiteira Eu era vendedor, representante de uma marca Amauriofe Mas me chateei muito com feira Aí deixei de fazer a feira Lucas, feira de ropa Feira de jeans era De jeans de sulanca né Olha gente, você percebe aí Percebe, ele está se soltando Está vendo aí Olha, está soltando Olha, está vendo aí Ele cozinhou, está vendo gente, olha aí Aí já está bom Aí aqui agora só vai A manteiga nele Bota mais um pouquinho de manteiga, bota uma manteiga lá Bota mais um pouco aí agora Bota um pouquinho de manteiga aqui gente, olha aí Aí aqui já não precisa mais fogo Que eu não sei nem de ligar Que aqui o fogo é de rico Acho que é aqui, acho que é aqui Vamos ver aí Desligou Desligou Aí aqui gente, olha a manteiga se desmanchando Aí baixinho, agora mistura tudo aí E está praticamente pronto né Já está pronto já Já está pronto Nós vamos botar a calabresa por botar Tem mais nenhum Tem precisão não Aí o cabelo já come do jeito que está né É Vamos botar aqui nos pratos pessoal Vamos comer aqui agora Olha aí pessoal O baixinho aqui já está colocando nos pratos aqui Olha para a gente Para eu, para ele Para o Márcio Tem uma A calabresa Já está assada aqui Olha aí E Márcio foi buscar o que ali baixinho? Para o leite de cabra Leite de cabra Leite de cabra Ele vai vir num canto desse Ele não tomar um leite de cabra com 40 Não faz graça não Leite de cabra, não precisa nem cozinhar o leite de cabra né Não, mas leite de cabra cozinhado é para rir Olha aí pessoal Olha aí pessoal Aqui vamos desgostar Aqui pessoal 40 Calabresa assada E deixa Márcio chegar com o leite de cabra Coloca aqui para vocês verem o prato Olha aí pessoal Isso aqui é leite de cabra Tirado na hora aqui Márcio, quando eu cheguei O leite já estava tirado aqui pessoal Tirado na hora Nem preveu Está quietinho aí Diretamente da cabra Aqui o baixinho está colocando aqui nos três Olha aí pessoal Aqui bota a calabresa aqui por cima E agora é só fazer inveja aí a vocês pessoal Diretamente aí para o canal lugares que eu ando Qualquer coisa eu empresto o vídeo aqui ao baixinho Ele coloca também no canal dele É no capri No baixinho, no capri esperança No baixinho, no capri esperança Bota aí essas calabresas agora aí por cima aí Eita estou com água na boca Já 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 estou com água na boca Eita rapaz Aí agora você acaba aí né Márcio Márcio ainda está engolindo ali Aí Vou pegar uma colher Como é que você vai comer frio? É que eu vou pegar colher Vem pra colher Baxinho vamos desgostar agora Não vai ser o... Eita Jumar aí ó A outra né Só a gente tem que ir atrás É Tá bom não tá Márcio? Beleza, né Baxi? Desculpa, pai, que eu utilizar no fogão, mãe Mas daqui a pouco nós liga Deixa tudo pra senhora se exercitar um pouquinho É, é E o meu tá aqui, pessoal Eu não trouxe o tripé pra gravar a gente comendo aqui Mas eu vou encanelar aqui agora, abaixadinho O meu tá aqui É isso aí, pessoal, valeu!